Música Este vídeo é oferecimento da Casa do Eletricista Guarujá Materiais Elétricos e Serviços Temos também materiais para construção e materiais de limpeza Olá! Muita luz aí na vida de vocês! Meu nome é Joselma Salviani e na nossa série de hoje Florais de Bá vamos dar dicas de florais para envelhecimento. Gente, envelhecer nem sempre é fácil para todo mundo. Afinal de contas, a gente já passou, assim, quem está envelhecendo por muitas dificuldades, muitos problemas. O corpo não tem mais as mesmas forças, a mente já está cansada, tantas coisas, né, que a gente precisa de uma forcinha. E os florais podem ajudar nisso. Antes de eu continuar, dá um like aí se você gostou, compartilhe, ative o sininho das notificações para receber os vídeos em primeira mão. Então, inscreva-se no canal, quem não se inscreveu ainda. Bom, quando a pessoa já está numa idade mais avançada, às vezes fica, né, ranzinza, rancoroso. Por quê? Já passou de tudo, já passou por tanta coisa, por tantas experiências que não acredita, às vezes, muitas vezes, nas pessoas, né, na vida, nas circunstâncias. Já perdeu a fé, aí desenvolve várias doenças, como, por exemplo, a labirintite, porque tem a falta de fé. Problemas cardíacos, porque sente falta de amor, não se sente amado. Problemas na cabeça, porque quis mandar muito e não baixou a cabeça para os superiores. Então, veja só o que a velhice traz para a gente, infelizmente. Com tudo isso, né, além das doenças, o corpo não acompanha, embora tudo dependa realmente da gente, da mente. Porque o espírito, ele não envelhece, então você pode sim ter um corpo saudável mesmo na velhice. Você tem que ter alimentação saudável, fazer exercícios físicos, manter a mente sempre ocupada de boas coisas. Então, isso tudo vai fortalecer e vai ajudar. Então, a velhice, na verdade, não é sinal de ficar gagar, ficar doente e depois morrer. Simplesmente isso. Não é. Então, a gente tem muitos exemplos aí. Por exemplo, um que eu admiro muito, que é o Divaldo Franco, que é um palestrante espírita. Para mim, é o melhor palestrante do mundo. Quem me perdoe, o Tony Robbins, mais um homem como o Divaldo Franco, que já dá palestra há mais de 70 anos. A gente superou qualquer um, né? Fora a memória fantástica que ele tem. Então, olha só, ele tem uma saúde fabulosa. Tem mais de 90 anos. Acho que 92, se não me engano, agora. Mais de 90 anos. Uma memória incrível. Fala, assim, com detalhes que nem eu consigo de datas. Não, é incrível. É fantástico mesmo. Quem nunca ouviu a palestra do Divaldo Franco, escutem, que é maravilhosa. E a saúde também. Tem livros que eu li que também teve um senhor, inclusive, que já vivia há mais de 105 anos. Fumava um maço de cigala todos os dias. Bebia. No entanto, era extremamente saudável. E as pessoas perguntavam como que a pessoa com mais de 100 anos, mais de 105 anos, tinha uma saúde fumando, bebendo, sendo que os médicos proíbem. Porque ele falava o seguinte, que quando ele ia dormir, todas as noites ele não se deixava se preocupar por nada. A mente estava sempre serena, tranquila. Que ele colocou na cabeça que apesar de todos os problemas durante o dia, a noite ele tinha que dormir em paz. Porque a vida dele era fantástica. Gente, olha, quer maior sabedoria do que isso? Então, às vezes, a gente fala, ai, não bebe isso, não come aquilo. E ele tá na Bíblia também. Jesus fala, não se preocupa com o que há de comer ou de beber. Porque tudo lhe será provido. Então, a gente fica, realmente, a gente tem que... Fica preocupado. Ai, se eu comer isso, vai me fazer mal. Se eu comer aquilo, vai me fazer mal. Mas não é o que entra pela boca que faz mal. Mas o que sai dela. Então, era uma pessoa que jogava... Ai, ele jogava todas as noites com os amigos. Jogava, bebia e fumava. Ou seja, vícios que não era pra ter. Mas ele tinha e era saudável. Ai, você pensa, como? Né? Então, o Divaldo Franco mesmo. Pela idade que ele tem, toma café. Ele fala que é uma homenagem à mãe dele. Ele toma café. Eu, se eu tomar café, eu não consigo dormir. À noite, fico igual o Tetel, como diz meu pai. Vagueando pela noite. E não há remédio que me faça dormir. A hora de tomar remédio, que fico ali. Nossa, é horrível a sensação. Então, enquanto eu não passo o efeito do café 24 horas depois, eu fico acordada. Ai, eu fico assistindo um filme. Vou arrumar casa. Vou fazer alguma coisa e não durmo. Olha só. Então, é bem complicado, né? Mas, assim... Pode ser uma crença. Simplesmente minha, da minha cabeça. Café faz mal. Ou, realmente, o meu organismo não aceita e pronto. Então, você tem que respeitar o seu organismo. Certos alimentos, pra mim, não funcionam. Então, por que eu vou fazer isso? Aí, as pessoas falam... Ai, tá vendo? O cara que 105 anos bebe e tá saudável, eu vou começar a beber. Né? Não é isso. O meu organismo não aceita café. Não aceita doces. Não aceita bebida alcoólica. Então, eu não bebo. Nem não é por questão de religião. Não aceita. Simplesmente isso. Eu já começo a ficar tonta rápido. Eu vomito. Então, assim... Não vai. Pra que você forçar uma coisa? Então, a gente tem que se respeitar também quanto a isso. Tá? Então, envelhecer, mas com sabedoria. Então, aproveite bem a vida. Envelhecer faz parte. Não tem jeito. Só quem não envelhece é quem morre antes do tempo. Então, o envelhecer faz parte. Então, o que a gente tem que fazer? Aprender com todo o passado. Tirar todas essas mágoas que a gente sabe que não é fácil. Ah, as rugas que vêm cheias de cicatrizes, de dores, muitas vezes. O coração partido, dolorido, às vezes doente, de tanto sofrimento. Essas todas as doenças que vêm junto, às vezes também, de tantos sofrimentos, tantas frustrações, desilusões com a vida, com as pessoas. Então, é complicado. Mas, pode ser possível envelhecer com saúde e melhorar isso. Basta ter uma mente saudável e pensar como esse senhor. Principalmente à noite, gente. Porque quando o subconsciente está trabalhando. Então, ao dormir, fale isso pra você. Hoje eu vou dormir tranquilo. E faça o que a mente senta isso. Respire fundo. Tranquilo. Porque eu tive um dia feliz. Eu fui útil à humanidade. Eu tenho uma vida melhor. Eu tenho uma vida maravilhosa. Vai pondo isso até você dormir. Tá? Depois eu vou ensinar umas técnicas aí pra você dormir. Mas é isso em outro vídeo, né? A gente vai falar agora sobre florais de bar. E podem tomar os florais à vontade. Você pode comprar em farmácia de manipulação ou pela internet. Tomar quatro gotas, quatro vezes ao dia. Não importa se você está doente, acamado no hospital. Pode tomar que não tem problema nenhum. Tá? Pode pingar diretamente na língua ou num pouquinho de água. Vamos aos florais para envelhecimento. Beach. Century. She's in the butt. Tickering. Clements. Heather. Hornsaker. Work. Party. Wheel. Gente, vai estar tudo aqui do lado. Tá? Que meu inglês não é dos melhores. Então vocês anotem. Vai no farmácia de manipulação. Só pode fazer seis por vez. Se passou de seis, faz seis. No outro mês vocês fazem seis. Geralmente um vidro dá pra um mês. Tá? Então sem problema nenhum. Vamos envelhecer, mas com sabedoria, com paixão pela vida. E com uma alma, um espírito jovem, alegre e saudável, que é o mais importante. Gente, muito obrigada por assistir esse vídeo. Muita luz mesmo na vida de vocês. Um grande beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. E aí